A APAC emitiu um aviso metrológico ontem, prevendo as chuvas que ocorreriam durante essa madrugada. O monitoramento, a partir do radar metrológico, mostrou uma intensificação dessas chuvas, inicialmente na região metropolitana do Recife. Por isso, renovamos o aviso metrológico, subindo para a categoria laranja, que são chuvas de moderada a forte. Os acumulados até o momento ficaram, em quase todos os municípios, entre 50 e 100 milímetros. Já no município de Jaguatão, os valores já ultrapassaram os 100 milímetros. A previsão do tempo é que esse sistema comece a se deslocar para a Mata Sul, reduzindo o quantitativo de chuva na região metropolitana do Recife, passando a ficar de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia de hoje. Porém, na Mata Sul, a tendência é de intensificação durante todo o dia, se prolongando até a madrugada. Para o agreste, as chuvas devem ficar entre moderada, principalmente no agreste meridional, e fraca moderada nas outras áreas. A tendência da gente é que o sistema vá reduzindo e perdendo força para amanhã. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma